Tive um corte químico na parte do loiro na frente por causa de um erro de cabeleireiro. Então o corte na parte loira ficou desigual, enquanto na parte rosa ficou maior. Então pra meio que tentar disfarçar esse corte químico, eu tive que usar uma faixinha de mega hair atrás. Pois é, que sofrência! E aí, constelação? Eita! Olha a situação capilar complicada que tá passando Mari Robatini, a menina dos bambolês, Tik Tok, com mais de 4 milhões de seguidores. Olha, sinceramente, eu não esperava, eu não queria ter que gravar falando desse tema. Porque quando eu analisei o cabelo dela aqui pra vocês, há 5 meses atrás, na transformação radical que ela fez, ela que tava com o cabelo tingido de preto, e aí decidiu fazer uma descoloração global, meus amores! Global! E foi uma transformação difícil, claro! Você tirar a coloração preta do cabelo é complicado, agride demais, ela precisou descolorir mais que duas vezes. E até que ela chegou no resultado satisfatório, um cabelo que ela gostou. E a gente torceu demais pra que não acontecesse nada, pra que o cabelo dela permanecesse bem. Ela que tava com o cabelo cheio, um cabelo bonito, mas infelizmente o corte químico veio. Demorou um pouco, mas ele aconteceu e foi grave! E eu vou atualizar pra vocês, é, foi depois de um retoque de raiz que tudo foi por água abaixo. O cabelo quebrou e continua danificando. A Mari vai precisar de muitos cuidados e paciência pra poder recuperar o cabelo. Com baixa autoestima, ela precisava fazer algo pra melhorar o visual do cabelo, pelo menos. Então, recentemente, ela conseguiu passar por uma nova transformação, voltou ao preto. Então, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como é que o cabelo dela estragou e analisar essa nova transformação também, combinado? Isso porque hoje é Domingo Curioso! Aqui no Estrelando é o dia em que a gente fala dos cabelos dos artistas. Quer que o seu artista favorito, cantor, ator, o que seja, apareça aqui no canal também? Deixa a sua sugestão pra mim aí nos comentários. Não esquece também de deixar o joinha, tá? É muito, muito, muito importante. Você ajuda o seu Estrelando, meus amores, a tudo isso aqui continuar acontecendo. Inscreva-se no canal também e ative todas as notificações pra você não perder nenhum novo vídeo. Se você vê os vídeos da Estrela aí de vez em quando, ou se você tá me conhecendo agora, já fica aqui o convite. Se você gostar, já fica com a gente. E fica o convite também pra você me acompanhar nas redes sociais. Tem muito conteúdo por lá, Constelação. Eu posto muito pra vocês. Tem o meu dia a dia, tem outros react de cabelo. Tem dicas, tem videozinhos da Estrela, texturizações. E a nossa dinâmica da Starbucks continua, tá? A caixa de cosméticos que eu envio de presente, pro mais engajado ou pra mais engajada. A última caixinha já chegou pra nossa inscrita. E eu enviei a linha Dark Oil de Sebastião Profissional. Tô preparando pra vocês mais uma caixinha esse mês. Continuem participando, engajando bastante aqui no YouTube e nas redes sociais também. Falando nisso, hoje tem palavra misteriosa. É uma palavrinha que eu deixo no final do vídeo. Só quem chega até lá descobre, deixa nos comentários. Eu amo ver quem é que tá comentando, meus amores. Não deixe de participar. Bora pra nossa análise de hoje? Ai, meu Deus! Se prepara aí. Oi, oi, meus amores. Eu sou a Estrela e esse é o Domingo Curioso do Seu Estrelando. Mari Robatini, ela é artista circense e também TikToker, conhecida como a menina dos bambolês. Ou se eu tivesse um bambolê aqui, eu ia tentar. Quando eu era novinha, eu sabia, né? Jogar alguma coisa. Claro que nunca com os talentos de Mari Robatini, ela que coleciona milhares de fãs pelo seu talento. E além de toda a sua desenvoltura, além de todos os seus dons artísticos, a imagem da Mari também faz parte do trabalho dela. E o seu cabelo é muito da sua autoestima. Acompanhe um breve resumo agora do histórico capilar da Mari pra você entender a atual situação do cabelo dela. E pra gente ver também que o corte químico, o desastre capilar, ele não acontece só imediatamente. Ele também pode acontecer com os dias. Essa aqui é uma foto da Mari em 2018. Olhem o tamanho do cabelo dela. Na cintura, enorme, cheio, bonito e saudável. Ainda na cor natural, um castanho escuro. O cabelo da Mari a gente pode encaixar num ondulado 2A. Sabe aquele cabelo quase liso, mas que formam 100 leves ondulações? Isso você vai perceber mais tarde, quando ele tá aí num formato mais seco, natural. E ele enjoa fácil do cabelo. Tá sempre querendo mudar, só que impactar com novos visuais, tá? Visuais diferentes. Olhem, em junho de 2019, ela descoloriu bastante. Vejam aí que ela deixou só a raiz. A descoloração ficou num tom mais alaranjado, né? Porque ela cobriu com azul, azul royal, cor fantasia. Ela é uma graça, né, gente? Vejam aí as ondulações que eu falei pra vocês, na franja principalmente. Aí até parece que era um cabelo numa descoloração global, meus amores. E que a raiz cresceu, não é? Mas não, gente. Ela realmente deixou a raiz desse jeito. Mas assim, eu achei que aquela descoloração ainda ficou muito avermelhada. Mesmo pra pigmentar com azulão, o correto é clarear um pouco mais a base do cabelo. Pra que o azul tenha um desbote mais bonito, uma pigmentação mais limpa. Mas depois, em 2020, ela foi pro long bob com franja, desapegada do comprimento nessa fase, né? E ficou ainda na cor fantasia. Mas agora ela fez aí um mesclado, né? Com verde e azul. Então descoloriu novamente. Agora um pouco mais próximo da raiz. Vejam então que não foi a primeira vez que ela fez uma descoloração grande. É que a atual foi mais agressiva. E aí, como ela não clareava tanto, ela tem um cabelo grosso, bastante cabelo, Ela conseguia manter. Até abril, ela ficou com cor fantasia. Porque depois disso, veio o preto. Gente, ó, prometo pra vocês que eu vou criar o bichinho do preto. Porque ele tá merecendo, né? Aparecer neste canal. E o cabelo ainda tava cheião. Vejam só. Com esse corte e a roupa escura e o cabelo bem escuro. Reparem que trouxe um visual um pouco mais sério pra Mari nesse momento. O preto, ele é uma cor mais densa. Só que ao mesmo tempo flexível, né? De acordo com o look, a textura do cabelo. Cada combinação vai passar uma imagem diferente. Neste momento, ela tava com uma imagem de mais sobriedade. E talvez aí tenha ficado muito escuro pra ela. Que não era essa a mensagem que ela queria passar. E volta a clarear. Agora, em fevereiro de 2021, vejam que ela fez alguns pontos de iluminação. Mechas mais marcadas. Foi uma época em que esse estilo tava bem na moda, né? Muita gente descolorindo aí as mechas frontais do cabelo. Mas ela foi aumentando essa descoloração, brincando com cor fantasia também. E o cabelo foi sobrevivendo. Temos um sobrevivente aqui ainda cheio. Símbolo de cabelo parceiro. Ganhou mais uma vez. Acredito que da primeira vez que eu tenha analisado o cabelo dela aqui, já ganhou algum símbolo. Se não ganhou, vai ganhar agora. Porque tá merecendo. Em outubro de 2021, ela muda o visual. E agora foi um dos mais marcantes de Mari Robatini. Ela já tava conhecida na internet, mas aí teve o boom dela. Que foi quando ela escureceu novamente. Então passou preto. Só que descoloriu as mechas de baixo. A camada aqui próxima da nuca. E colocou um pink. Esse, sem dúvidas, foi um dos cabelos mais bonitos da Mari, gente. Mais saudáveis também. Olhem aqui, dezembro de 2021, como tava lindo. A parte mais escura nem parece um cabelo com coloração. Tava bem pigmentado, né? Tava mais natural. Era preto, viu gente? Que ela passou. Mas aí foi o desbote do preto. E ela é muito linda, né? Mas essa parte da cor fantasia, que já foi a descoloração de um cabelo com coloração preta. Com os dias sem secador e chapinha. A gente vê que essas mechas descoloridas ficaram ressecadas, danificadas. Então já tava aí, ó. Uma amostrinha do que poderia acontecer se de repente ela tivesse descolorido o cabelo todo. Mas aí, nesse período, no geral, ela tava com o cabelo bonito sim. Ela tem o costume de secar com o secador e passar uma chapinha assim por cima. Pode reparar que se não aparece o bichinho do louro neste canal, em algum caso, vai chover aí na sua cidade, tá? Ele veio, bichinho do louro. Mas não veio qualquer bichinho do louro. Veio o chefão. Aquele que picou, inclusive, Luísa Sonza. Então, em junho desse ano, ela enjoada do cabelo, queria inovar. Tava com o desejo de radicalizar pro louro. Mas não mais aquelas mechinhas, mas claras, luzes e tal. Ela queria uma descoloração global, meus amores. Global. Esse é aquele momento que a gente canta. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Um cabelo tão pigmentado de preto. Como é que vai pro louro? Primeiro de tudo, esse cabelo precisa estar muito saudável, forte e ainda assim é arriscado, viu? Um bom teste de mecha, gente, profissional bem qualificado, com um bom teste, aí vai dizer o quanto é capaz de clarear esse cabelo sem acabar com tudo. Claro que ir pro louro platinado, branco, em um dia é impossível. Mas vamos ver o que a cabeleireira conseguiu. Vamos relembrar esse momento. Do nada eu decidi que eu ia ficar loira. É, você não escutou errado. Eu pintei meu cabelo de louro. Oi, eu sou a Mari, eu trabalho no circo, mas hoje o vídeo não tem nada a ver com a minha vida no circo. Vim com essa mudança radical que eu fiz e tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês não esquecerem do meu rostinho. Nessa hora a gente tava aplicando a primeira camada de pó descolorante no cabelo, porque eu decidi fazer o loiro global, que fica bem clarinho e puxa desde a raiz. A primeira camada descoloriou bem, mas tinha que tirar e passar mais uma. Então depois de lavar ele ficou meio amarelado, por isso que a gente tinha que passar mais outras camadas. Então tinha que secar e aplicar o produto de novo. Gente, na hora que eu vi meu cabelo desse jeito, me bateu um desespero. Eu não sabia se eu saía correndo, se eu pintava de preto de novo, se ainda dava tempo de desistir. Mas o que é um peido pra quem já tá cagado, né gente? Então bora continuar esse processo, porque no final a gente vai ficar gata. Confia. Bom, a primeira descoloração ficou assim, gente. Ficou meio amarelo, meio laranja, tava bastante manchado. Mas como eu estou nas mãos de uma ótima profissional, gente, deu tudo certo no final. Agora tava na hora da segunda mão de descolorante. E na terceira já foi na raiz. Já tinha queimado todos os meus neurônios, porque pensa como esse negócio arde. Não parece que eu tava muito ansiosa pra ver o resultado, gente. Porque era algo que eu já planejava há muito tempo, só que eu não tinha coragem. E também foi um problema de autoestima que eu tive. Eu já tava enjoada de ser morena, já tava me sentindo mal com aquele cabelo. E é sempre bom dar uma mudada, né gente? E depois de ter aplicado três vezes o descolorante, a gente foi fazer a lavagem. E aí foi mais uma hora naquele lavatório, viu gente? Tirando o produto, aplicando o produto, clareando o cabelo, hidratando principalmente. Nessa hora ela jogou um negócio no meu cabelo que eu não fazia ideia do que que era. Mas eu só tava pensando em como que parecia um molho cheddar, gente. E foco, eu tava morrendo de fome. E depois de muito lava-lava, finalmente acabou. E eu já tava quase dormindo naquela cadeira. Agora era a hora da secagem pra gente ver o resultado. Mas antes teve que desembaraçar todo o cabelo e pensa no trabalho que foi, gente. Aí do nada brotou três secadoras na minha cabeça. Eu não tava sentindo o meu cérebro de tão quente que tava ali. Mas é bom que secou mais rápido e a minha ansiedade agradece. Então, gente, nessa hora eu já tava atrasada pro meu trabalho. Então não deu tempo de clarear ele inteiro. Vocês podem ver que ficou um pouquinho cinza ali. Mas no outro dia de manhã eu voltei lá e a gente arrumou esse loiro maravilhoso. Foi uma luta pra deixar ele clarinho, mas caso vocês não saibam, meu cabelo era tingido de preto e eu fui pro loiro. Então é muito trabalho. Mas depois de fazer todo o procedimento certinho, hidratar muito, deu certo. E não ficou com nenhuma manchinha. E esse foi o resultado, gente. Eu amei demais, principalmente por ter deixado o rosinha atrás. Eu sei que vocês vão estranhar um pouco, porque até eu tô estranhando. Mas o importante é que eu gostei, que eu tô me sentindo bem. E é isso. Como o cabelo é meu, a minha opinião prevalece. Tô loira e meu brilho e meu talento continuam. Tenho tanto pra falar, mas com palavras não sei dizer. Gente, eu fico nervosa assistindo esses vídeos. Eu confesso pra vocês. Já falou assim de descoloração global no preto, eu já me tremo toda. E eu assistindo assim, eu fico nervosa. Porque nessa aqui a gente vai ficar gata, confia. É aí que mora o perigo. Não é a constelação. E vocês viram que a Mari tava com problema de autoestima. Então ela queria dar um up. Mas nessas, meus amores, se a gente não tiver cuidado, pior autoestima. Vai que de repente dá um corte químico aí já imediato. Mas tá, lembrando pra vocês que tem aqui no canal um vídeo com análise completa. E nos detalhes dessa transformação. Se você ainda não assistiu, clica nesse cardzinho pra você assistir. Então eu não vou repetir a análise dessa cena aí, dessa descoloração. Porque hoje eu vou falar pra vocês o que aconteceu depois disso, tá? Claro que foi sim uma mudança radical. Que medo! Coragem é nome e sobrenome de Mari Robatini, né, meus amores? E ó, falando rapidinho aqui pra vocês. Eu achei que clareou bem. Até por ser preto tingido, viu? Claro que puxa pro laranja. A raiz clareou mais porque tava sem tinta. E a cabeleireira fez certo, né? Deixar a raiz por último, que é abrir primeiro. E o ressecamento imediato, gente? Que desespero que dá, não é? Tirou o preto e tirou também todos os nutrientes do fio. Então quanta descoloração, quanta luta pra enloirar e quanto risco também. Mas a cabeleireira ali assumiu o B.O., né? Mostrou o rosto com ela filmando. Então garantiu o trabalho. Provavelmente o teste mostrou todas essas possibilidades pra ela. Então ela conseguiu chegar num louro mais amareladinho. Que ficou sim um pouco manchado depois. Mas foi algo que ela resolveu com matização. Dependendo da iluminação também. Então ela ficou feliz com o resultado. Me surpreendeu também. Ela tava, gente, cuidando muito do cabelo. Porque claro que todo procedimento químico vai ressecar depois do cabelo sim. Você tem que ter noção de que você vai precisar investir em bons produtos pra cuidar, pra recuperar esse cabelo depois. Então num primeiro momento, o cabelo continuou cheio, continuou bonito. Ela tirou as pontinhas. Olha como ele tava cheinho. Esse aqui é um vídeo de julho, tá? Mas os problemas com o novo cabelo começaram. Primeiro que o frizz aumentou. Frizz é uma coisa que incomoda bastante a Mari. A gente tem o frizz natural, principalmente os cabelos com curvatura, né? Ondulados e cacheados. E tem o frizz por quebra também. Quebra química, quebra térmica. E pra resolver aparentemente o frizz, a Mari começa a dar uma intensificada na fonte de calor. Inclusive até a fazer cachos nas pontas, que é algo que ela não tem muito costume. E então nesse vídeo aqui de 26 de julho, quando ela vira de costas, já vem uma revelação pra gente. A parte de trás do cabelo tava quebrando, tava mais frágil. Reparem algumas mechas loiras mais curtinhas, que não é franja. A franja dela tá aí na frente, ó, repartidinha certinho. Essas mechas mais curtas aí na parte de trás, acaba, né? Terminam aqui em cima e aí tem o rosa aparecendo embaixo. Então já era um cabelo fragilizado. Mas isso é algo que no formato liso, mesclava muito bem, gente. E ainda não aparecia. Tava sem um cabelo tratado. Aí é 30 de julho. Olhem a raiz, gente, como é que tava. Um dedo de raiz, né? Mais ou menos, já apontando. Ela até gravou um vídeo mostrando como é que ela cuida do cabelo. Vamos ver juntos? Depois de muitos pedidos, eu finalmente vou mostrar pra vocês como que eu cuido do meu cabelo. Como a maioria que já sabe, eu fiquei loura recentemente, então eu tô aprendendo ainda também. Esses são os produtos que eu uso toda vez que eu vou lavar o cabelo. Que é um evento, gente. Pensa na trabalheira. Mas enfim, aí tem de tudo. Shampoo, condicionador, protetor térmico, tudo, tudo, tudo. E hoje, pra lavar, eu vou usar esses aí que eu vou contando pra vocês conforme o vídeo. Então bora logo pro chuveiro, né, gente? Primeiro eu passei o shampoo normalmente. Depois misturei a minha máscara com o matizador próprio pra cabelo loiro. Minha primeira vez matizando o cabelo em casa, então eu fiquei um pouquinho nervosa e um pouquinho com medo. Então só deixei agir uns 5 minutinhos e já tirei. Depois, só finalizar com condicionador, enxágua bem e pronto. Seco bastante com a toalha pra tirar bem a umidade do cabelo. Agora eu vou aplicar esse protetor térmico que é bom pra desembaraçar o cabelo. E também protege dos danos que o secador causa aos fios. Então é isso. Apliquei por todo o cabelo, depois vim com a escova penteando de baixo pra cima. Isso evita também bastante o cabelo quebrar. Dá até pra ver a diferença de um lado penteado e do outro não. Agora a gente entra na parte que eu menos gosto, que é secar o cabelo com secador. Juro pra vocês, gente. Gente, eu odeio. Porque o meu cabelo em si é grosso, então ele demora muito pra secar. Mas é isso. Vida que segue. Sequei assim por cima pra tirar mais a umidade. Coloquei a escova também pra ajudar. Depois fiz uma escova ali bem improvisada e aí já tava seco. Já dá pra notar bastante a diferença de como tava meu cabelo no começo do vídeo pra como tá agora. Mas ainda assim não terminamos. Sempre ficam uns fiozinhos pra cima com um pouquinho de frizz. Então eu passo uma chapinha bem por cima do cabelo só pra tirar esses fiozinhos que eu não gosto. Agora sim, tá melhor. E pra finalizar, pra dar aquele toque final, eu passo esse olhinho que é reparador de pontas. Ele também ajuda muito no frizz. Enfim, deixa o cabelo maravilhoso. E é isso, galera. Depois de todo esse evento, finalmente o cabelo tá pronto. Agora sim a gata tá com o cabelo hidratado e sedoso. Porque só quem tem cabelo pintado sabe a luta que é pra cuidar. E essa arrumação aí dura uns dois a três dias. Depois tem que fazer tudo de novo. Maravilhosa! Ó, aqui em casa também, gente. É um evento. Tem toda uma preparação quando é dia de lavar o cabelo. Aí é como? É assim também, não é? Gente, eu adoro as transformações da Mário. Eu me sinto assim. Best friend! Então vejam que ela só estava usando produto bom. Só usa produto bom. Vela, Truss, linhas boas. Linhas que eu uso, inclusive, que eu gosto. Aí tá o Nutri Invigo da vela. Legal. Vejam que o louro tava bem amarelado antes da matização. Então, depois, não mudou muita coisa. Deu uma quebrada assim, né? Uma quebrada leve aí no amarelo. Mas com o clareamento que foi feito, gente, com todas as condições do cabelo dela, ela realmente não chega no platinado dourado, tá? Não dá. Amores, não sequem o cabelo assim com a toalha. Tá? Por isso que eu fiz aquela reação pra vocês assim de que não. Por quê? Isso pode aumentar o frizz. Use uma toalha de algodão ou uma camisa de algodão e você vai fazer como? Você vai dar assim, ó. Leves apertadinhas no cabelo. Pra tirar o excesso da água, mas não esfrega. Mas ela penteou bonitinho, secou certinho também, de cima pra baixo, respeitando uma distância legal aí dos fios. Vejam a parte de cima, aonde está aí com os frizzes que ela se incomoda. É a parte mais clara do cabelo e a mais frágil. Então, assim, você passar essa chapinha, maquia o frizz naquele momento. Mas, a longo prazo, pode ser pior, né? Pode aumentar o frizz por conta da quebra, quebrar ainda mais o cabelo. O que melhora frizz é nutrição, tá? Umectação. Então, passar esses óleos reparadores depois é ótimo. Ajuda bastante. Tem algumas pomadinhas também leves que você consegue dar um truquezinho estrategicamente naquelas partes que você mais quer disfarçar. E pra quem quer usar fonte de calor, tem um evento especial, você não gosta mesmo, não tá conseguindo dar um jeito no frizz de outra maneira, eu sugiro que você dê uma atenção maior na escova. De repente, com a escova, assim, você vai penteando e secando de cima pra baixo ao mesmo tempo. Isso é menos pior do que você usar a chapinha constantemente. Então, uma fibra capilar danificada não tem produto caro que salve, tá, meus amores? Presta atenção aí na história. Então, por isso que é melhor a gente sempre se prevenir. A gente começa a ver as pontinhas da Mari mais finas e quebradinhas também. Mesmo com chapinha, mesmo ela finalizando com fonte de calor. Mas olhem essa produção, meus amores! Mon amour! Que maravilhosa! Palmas pra Mari Robatini, faz favor! Essa aqui é uma foto dela toda produzida, é uma foto de agosto. E aí, olhem o tamanho da raiz dessa mulher, gente. O cabelo crescendo muito, né? Ótimo! Aí é setembro. E ela modelando as pontinhas do cabelo. Porque, claro, né, gente? Ela trabalha com a imagem, como eu disse pra vocês. Com a imagem tanto no circo, aí no presencial, quanto na internet também. Então, é claro que ela quer dar ali o truque pra tá sempre impecável. Olhem nessa outra produção aqui com o figurino do circo. Percebam que ela deu uma leve cortadinha nas pontas. Ela mesma é quem corta as pontinhas. Trouxe, sim, um pouco mais de volume pro cabelo dela. Mas o problema do corte químico acontece agora. Como? Com a raiz grande, a Mari precisa de um novo salão pra retocar o cabelo. Ela mora no circo, trabalha no circo. Então, o circo tá sempre mudando de cidade, né? São temporadas. Então, não tem como ela ter uma cabeleireira de confiança. Ela tá sempre trocando de salão. Então, vejam como é arriscado, né? Cada lugar que ela vai viajar, que ela vai trabalhar, ela procura um profissional, um cabeleireiro diferente. Percebam que, quando a pessoa que faz descoloração global tá com um dedo aí de crescimento de raiz, geralmente ela já tá desesperada querendo retocar. Mas a Mari não. Ela foi deixando a raiz crescer um pouco mais. Ela já estava esperando porque ela não queria mais fazer uma descoloração global, meus amores, tá? Provavelmente percebendo a fragilidade do cabelo, porque ela gostou sim do visual daquela raiz bem descolorida. Mas agora ela queria esfumar a raiz pra tirar essa marcação. O pessoal, inclusive, começou a chamá-la de cabelo napolitano nas redes sociais, se referindo àquele sabor de sorvete, né? Na verdade, são três sabores, aí são três cores de sorvete. E isso incomodava bastante, mexia bastante com a autoestima dela. Mas até então, ela não falava o porquê que ela não tava retocando a raiz e tudo mais. Foi quando ela foi num salão pra fazer o esfumado na raiz, e olhem como é que ela sai de lá. O que que é isso, gente? O que é que aconteceu aqui? Percebam que a raiz tá um pouco mais clara, num tom castanho esclaro, louro escuro, vamos dizer. Mas o que é que mudou? Cadê a raiz esfumada? Efeito degradê? Não teve, gente. Ficou super marcado. Não disfarçou em nada a raiz. Pelo contrário, piorou a cor. A pessoa simplesmente passou tinta na raiz, sem técnica nenhuma de divisão, de degradê, de coloração. Não entendeu nada. Aí, no caso dela, teria que ter descido essa cor, essa tinta ainda mais no efeito degradê, pra tirar essa marcação de raiz crescida, ou poderia também ter retocado com luzes, se ela quisesse. Mas nisso de passar a tinta, de qualquer maneira, manchou a parte que estava descolorida, e aí a pessoa descoloriu novamente, entenderam? Manchou, a pessoa descoloriu novamente a parte descolorida. Certamente foi um cabeleireiro que não sabia o que tava fazendo, porque correção de raiz não é fácil, não é qualquer pessoa que faz, não é simples de você fazer em casa, assim, por exemplo. Mas pra um cabeleireiro, uma pessoa que diz que entende de cabelo, entende de cor de louro, esfumar essa raiz enorme que já tava, da Mari, gente, é básico. Não tinha necessidade de estragar o cabelo da menina, que já tava frágil, e aí piorou tudo de vez. Olhem as pontas espigadas, ralas, lembram daquele cabelo cheião da raiz até as pontas que eu mostrei pra vocês lá no início? Cadê? A química levou tudo. Olhem os quebradinhos na frente, gente, ela disfarçando como se fosse uma franjinha, né, ela dá todo o talento dela, aí, belíssima. Até então, ela não tinha falado sobre o episódio, mas com as publicações, o pessoal começou a perceber, a ver o cabelo danificado. Vejam no início de dezembro, lá de costas, olhem isso, a parte de cima toda quebrada, a gente vê as mechas rosas de baixo, começando desde cima, porque a primeira camada do louro quebrou tudo, não tem mais fios inteiros, quebrou, então, por isso que não estava escondendo mais o rosa. Olhem nessa outra foto, nem com chapinha mais dava pra disfarçar. Então, detonou o cabelo, extremamente ressecado, poroso, vejam que ela tinha dado uma cortadinha nas pontas. Eu vou oferecer o símbolo de cabelo guerreiro pra Mari, porque ele segurou até onde deu, né, constelação? Mas o cabelo foi ficando cada vez mais quebrado, e não dava mais pra disfarçar. Olhem as laterais, muito mais curtas do que esse comprimento aí da parte de trás, mas de costas a gente vê a primeira camada do cabelo ainda mais quebrada. Olhem nesse outro vídeo, gente, o cabelo todo estragado, a cor fantasia se sobressaindo, porque o louro quebrou. Então, sorte que ela tem bastante cabelo, ainda ficaram muitos fios. Quem tem pouco cabelo, gente, estaria muito mais ralinho. E ela não poderia mais mexer nessa cor, viu? Esse retoque de raiz que ela tentou fazer, gente, só destruiu o cabelo dela. Então, com essa fragilidade toda, se ela tentasse corrigir de novo aí, a correção da correção, que terminava de quebrar tudo, porque uma hora a conta chega. Então, ela foi seguindo o seu trabalho, com a raiz grande mesmo, maravilhosa, mesmo não se sentindo tão bem, ela não deixou a peteca cair, maquiagem impecável, figurino, sorriso no rosto, mas por trás das câmeras, ela se sentia mal, sim, com os comentários negativos das pessoas sobre o seu cabelo. E o corte químico continuou. Então, daquele cabelo bonito e saudável, olhem o que sobrou. O comprimento que sobreviveu foi só a parte pink, né? Esse curtinho de cima, que parece até um corte em camadas. É tudo corte químico, gente. Tudo cabelo quebrado. Que dó, viu? Que dó mesmo. Aí, inclusive, tem um truque dela, tá? Tem um segredinho, tem uma faixa de mega hair pra disfarçar, pras pontas não ficarem tão ralinhas, a parte loura, ela colocou essa faixinha de mega hair. Quando ela descoloriu, né? A primeira vez lá, dolor e tal, parecia que tinha ficado tudo bem. Tirou o preto, legal. Mas o cabelo já foi danificando, como a gente viu na análise. Só que ela tava cuidando. E ela decidiu não descolorir mais nesse nível. O que pegou mesmo foi por erro desse novo cabeleireiro que terminou aí de destruir tudo. O que é pior, né? Você pagar e você confiar o seu cabelo a alguém pra acabar com tudo. Profissional bom, gente, tem. Tem muito profissional bom. Então, não se engane com os ruins. Não vá simplesmente por marketing também não, tá? Pesquise, veja referências. Então, depois de um tempinho cuidando, fortalecendo o cabelo, ela finalmente pôde dar um jeitinho no visual pra melhorar a sua autoestima. A nova transformação da Mari foi no início do mês, dia 2 de setembro. Vamos reagir juntos. E eu que pintei meu cabelo de novo e fiz essa mudança radical. Assiste esse vídeo até o final pra acompanhar toda essa saga e entender tudo o que aconteceu. Eu tive um corte químico na parte do loiro na frente por causa de um erro de cabeleireiro. Então, o corte da parte loira ficou desigual enquanto o da parte rosa ficou maior. Então, pra meio que tentar disfarçar esse corte químico eu tive que usar uma faixinha de mega hair atrás. Pois é, que sofrência! Mas hoje eu vou segurar na mão de Deus e vai dar tudo certo. Minha Uber particular, vulgo minha mãe, me levou lá no salão. E assim que eu cheguei lá, a gente já começou tirando a faixinha de mega que eu usava atrás. Depois disso eu fiquei parecendo um periquito aí só esperando. Aí já entramos com a tintura. Enquanto ela passava tinta eu já tava pensando meu Deus do céu, agora não tem como voltar mais atrás. Porque se eu tentar desistir eu vou ficar parecendo a Cruella com metade do cabelo preto e metade do cabelo branco. Mas enfim, galera, sim. Eu pintei tudo de preto de novo. Eu saí do loiro pro preto. Pelo menos, pra alegria de todos vocês e a minha, o cabelo napolitano foi com Deus. E pois é, galera. Infelizmente as mestinhas rosas foram com Deus também. O fim de uma era. Enfim, depois de uns 30 minutinhos esperando a tinta fazer efeito foi lavar. Ali eu já vi que o meu cabelo já tava pretão de novo. Eu dei graças a Deus que eu não fiquei careca. Depois de lavar a gente entrou com a hidratação intensa, né gente? Porque, meu Deus, o meu cabelo tava precisando. A minha raiz tava frágil pelo mesmo erro daquele cabereire... Cabere... Cabereire... Ai! O erro daquele Beto Carreiro. Até hoje eu não superei. E agora a última lavagem antes de secar pra gente ver o resultado. Manas e manos, eu quero aplausos porque eu fiquei muito gata. Moreninha de cabelo curto, hein gente? Nossa, eu tava muito bonita. Mas, ó, a gente não termina por aí não, viu? Olha o cabelão que vai entrar na minha cabeça. Sim, gente, eu dei a louca e falei vou botar Mega Ré. Custou meu rim, mas valeu muito a pena. O método desse Mega que eu vou colocar, gente, é o ponto americano que é diferente do Mega que eu tava usando. O outro era a fita adesiva colada mesmo e esse aí é um nozinho que dá no nosso próprio cabelo. Enfim, gente, já tava quase acabando finalmente. Aí depois de uns 20 minutinhos de ir colocando as duas faixinhas de Mega... Finalmente tava pronto. Vocês estão preparados pra ver o resultado? Gente, olha como ficou o meu cabelo. Que lindo! O mais incrível é que o Mega ficou tão direitinho que não marcou o meu cabelo natural embaixo. Eu tô completamente apaixonada nessa nova era que eu tô entrando de cabelos. Então comenta aí se você gostou também do meu cabelão agora. E vocês que lutem pra ser acostumável. Já acostumaram? Que lindeza, Mari! Palmas pra Mari, faz favor! Como ela pediu aí merecidamente. Gente, que lindeza. Mari é linda demais, poderosa. Peguem esse close, esse fecho no final da transformação. Temos ou não temos uma gata com autoestima recuperada? Olhem a diferença do cabelo na vida dessa mulher. Vamos falar com a estrela? Nunca! Jamais! Never! Nunca será só um cabelo. Olhem isso! A postura, a confiança dela já é outra daquelas últimas imagens que a gente viu. Imagina! Já é uma nova mulher. E ela é muito transparente, né, meus amores? E vai contando tudo pros seguidores de uma forma até que humorada, né, apesar de ser um desastre capilar e ela sofrer com isso. O cabelo escuro, na minha opinião, é muito mais a cara da Mari Robatini, tá? O louro chamava atenção pelo diferente. Mas o pretinho, nada básico, é o que devolve contraste, profundidade pro visual dela. A coloração pessoal é tudo, né? Destaca os traços dela. E eu imaginei que ela fosse cortar o cabelo. Porque ela já teve curtinho, né? E realmente com o curtinho dela aí, se a cabeleireira cortasse aquelas pontas mais danificadas, ela ficaria com todo um volume, né? Com o cabelo cheio. Achei que ela fosse assumir o Chanel. Mas agora eu acho que ela tá numa fase de apego ao cabelo. Gente, olha, parece que depois que você passa por um desastre capilar, você se apega mais aos fios. Pelo menos isso foi o que aconteceu comigo. Então ela optou em colocar Mega Hair. Ela disse no fim do vídeo que ficou sem marcação. Realmente a gente olhando aí nesse final, ficou assim bem natural, bem mesclado. Mas isso foi com a finalização do salão. Por quê? No dia a dia, com as danças dela, acabou ficando bem marcado sim, viu? Ela não colocou muito cabelo. Então o cabelo acima do ombro acaba ficando mais cheio e as pontas mais finas. O corte também não mesclou muito bem um no outro aí, porque o Mega é reto. Talvez se fosse um corte em camadas, teria ficado um pouco mais natural. Uma outra coisa que também deixa assim o Mega bem marcado é que as texturas dos cabelos é bem diferente. O cabelo dela está mais ondulado do que o Mega. Isso preocupa um pouco porque para igualar, provavelmente ela fique passando chapinha. E o pior é que o cabelo continua quebrando, meus amores. Ele está cada vez mais curtinho por quebra. Olhem algumas mechas onde foram parar. Pouco abaixo da orelha. Então ela precisa continuar cuidando. O preto vai só maquiar os danos. Mas inclusive se você não fizer um teste de mecha e seu cabelo não estiver forte para receber a coloração, o corte químico pode ser ainda pior, ainda maior. Mas assim, que bom que ela conseguiu escurecer. A raiz dela é escura. Então a gente fala que na análise do Mega está assim bem aparente. Mas o importante é ela gostar, é ela se sentir bem como ela está se sentindo. Esse resgate da autoestima vai ser muito importante para dar forças para recuperar o cabelo. Porque agora ela tem que ir cortando essa parte danificada e morta do cabelo. É uma parte porosa, uma parte que de repente até não responde a tratamentos. Então ela tem que ir cortando conforme a raiz natural for crescendo e ir tirando essa química, essa parte estragada. Espero que o Mega possa ajudá-la assim nesse processo. É claro que o brilho e o talento dela não diminuem com a questão do cabelo. Mas quando a gente se sente mais confiante assim como ela está, a gente vai mais longe. Então eu espero de verdade que ela possa se sentir bem e resgatar o cabelo, recuperar o cabelo o mais rápido possível. E você, Constelação, o que você achou dos cabelos da menina do Bambolê? Você teria coragem de tomar as decisões que a Mário tomou? Então sempre pense no futuro quando você vai tomar uma decisão capilar. Porque a nossa escolha de hoje ela vai refletir no nosso cabelo lá da frente, o nosso cabelo do futuro. Mas como ela disse, mudar também é bom. Então mude sim. Faça louro, faça colorido, corte o cabelo, coloque o Mega, mas sempre com muita responsabilidade para trabalhar a sua autoestima e não o contrário. E esse foi o nosso Domingo Curioso de hoje meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive eu quero registrar aqui que eu quero voltar para gravar um novo vídeo sobre a Mário, mas daí falando dela com os cabelos recuperados. Vai ser demais, não é? Não esquece de deixar sua curtida meus amores. É muito importante para o trabalho continuar. Vamos mostrar esse vídeo para mais pessoas também. Apesar de a gente analisar o cabelo de um famoso, é tanta coisa que a gente aprende que serve para os nossos cabelos, não é? Então inscreva-se também no canal e ative todas as notificações para você não perder nada. Palavra misteriosa para você que chegou até este momento. A palavra misteriosa de hoje é decisão. Comente aí a palavra decisão. Qual é a sua decisão para o seu cabelo hoje que vai impactar no cabelo de amanhã, hein? Meus amores, muito obrigada mais uma vez pelo seu carinho, pela sua companhia. Eu amo, amo, amo estar aqui com vocês. e me sinto assim, melhor amiga mesmo de vocês. A gente trocando aqui as nossas informações que estarei de volta na terça-feira, hein? Com mais um caso babadeiro para você. Posso contar com a sua presença? Espero que sim. Beijos estrelados no seu coração. Fica com Deus e até a próxima, lindezas. Tchau, tchau!